Música E como bem que eu vou, eu sou aqui quem fala em gosto E o negócio é o seguinte, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de parkour pro canal Sim, eu sei que vocês gostam muito de parkour Então se você é um cabuloso, deixa o like brindigoso E se você não assistiu o canal, se inscreve aí embaixo que é uma coisa muito importante Bom meu amigo, eu vou pedir pra vocês já um favor, ativa o sininho Porque eu tô postando vídeo pra caramba, então vai lá ó, ativa esse sininho Por favor né gente, mas tá, hoje eu estou aqui junto com o Gustavo Tudo bom contigo Gustavo? Uai povo cabuloso, eu sou o Gustavoso, cada dia eu tô com um entroso E eu tô bem, e você amigo? Eu tô muito bem Gustavo, mas tá, olha só o que eu quero dizer pra você Hoje estamos no mapa que fala que a gente vai virar o rei do parkour É o fire parkour, vamos ver se a gente vira o rei disso daqui mesmo Oxi, pra onde você foi? Vem cá, dá tp, dá tp Você vai encontrar aqui ó, vários Eita Ah, tá brincando Não, mentira que tem parkour de quatro blocos Mentira que se você tocar no chão aqui, você morre Nossa senhora Isso aqui vai mostrar que eu sou o rei do parkour, já tô vendo já Já tô vendo já Dengoso, eu tô sendo bolinado Como assim? Porque no parkour... Ah, agora sim eu passei no parkour de quatro blocos Não, o parkour de quatro blocos é fácil, quando tá na velocidade É, morre né? Você morre? Não! Nossa, isso ali é difícil Ali não é pra ser o rei do parkour não Isso aqui é pra eu mostrar pra você que eu tenho que ser o rei do parkour Só que eu não estou muito bem ultimamente Eu já... Eu já fui melhor, sabe? Tem certeza disso? Eu tenho certeza absoluta que eu já fui melhor Nossa, quando eu tô fazendo parkour eu começo a falar até inglês Nossa, é impossível isso daqui, mano É impossível esse pulo ali da escada Ah, ah, pam, pam, pam É só para os mestres Não, calma, 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 calma Opa, dengo Como que eu não consegui, como que eu não consegui, Gustavo? Ah, mano, não, não, no way, no way, no way É, fala português Ah, sem chance, sem chance No way, no way, no way Não é sem chance, é tipo... Ah, tá bom, tá Sem jeito, mano, ai Hum, eu consegui uma vez, eu consigo outra Mano, eu tô morrendo muito fácil Tipo, e se você cai na glowstone, já era, tá ligado? Isso daí... Opa, consegui uma vez, falei, eu consigo duas Não, mano, não, eu não tô passando nem do começo Eu tô ficando louco Tá me zoando com a minha cara Não, dengozo Não dengozo o quê? Eu fui olhar pra você e cair Ah, é que eu sou tão lindo, né, mano, que eu abalo o coração Meu Deus do céu, se abalo o coração, não vou falar nem de quem, né? Ai, de quem? Ah, nem preciso falar, né? Ah, tá bom, então não sei o que você tá falando Então tá bom, né? Denguza abalou o coração das novinhas de El Salvador Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, mano, parece que tem um helicóptero ali Eita Aonde? Tem um helicóptero ali, sei lá, eu escutei Calma, vamos lá, vamos começar Ah, bem ali no canto, né? Eu também ouvi aquelas aéreas batendo Eu ouvi, mano, aéreas se batendo, mano Mas tá, vamos lá Tô ficando estranho Não! Sabe como é que você faz pra passar naquele local difícil? Você tem que vir desde o começo aqui sem parar Não pode parar um bloco Mano, não vai, essa escada... Não vai Você quer fazer o seguinte? Ah, tipo quando nós chegamos na escada da checkpoint Eu ia mostrar que eu era o rei do parkour, só que tá difícil Eu consegui chegar na escada duas vezes Eu tô na sua frente, então Eu já passei na escada uma vez Eu passei duas Ah, exatamente Porque um mais dois é igual a nove, né, mano? Obviamente, passei outra Ah, mano, como, 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 como? Quer TP? Não! Não aguenta? A turu surta Bingo, só tem um porém Eu tô ficando com fome Eu vou dar dificuldade zero Ai, meu Deus do céu Vai, 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 vai Deixa eu dar aqui, ó Deixa eu... Não, não vou dar spawnponte, não Nossa, pera Não, negocio A gente tá na 1.12 Dá um... Calma Aí Meu Jesus Não! Meu Jesus Nossa 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 Ué, pra onde tem que ir agora? Ah, calma aí Calma, Gustavo Valeu, Dengoso Aqui é checkpoint Aí é checkpoint? Beleza Chegamos aqui Eu acho que sim Mas dá spawnponte, Dengoso Dá spawnponte Porque vai que... Vai que é, realmente Dá spawnponte, beleza Ficou pra trás Ficou pra trás Perdeu Fala o mesmo Ah, meu Deus do céu Vou mostrar pra você que eu sou o rei do Paco, Gustavo Nossa Senhora Tem um... Meu Deus do céu Dengoso O meu nome é Gustavo Jumper Uhum Uhum Entendeu? Uhum Gustavo Jumper Eu sou muito bom Não! Ai! Saiu do mesmo lugar que eu Ah, mano Nossa Senhora Perdi a... Perdi a... Dengoso Cê percebeu que tem um bloco ali Que é meio que quase impossível de ir nele? Os blocos que são impossíveis São aqueles blocos que são mais possíveis Opa! Então por isso eu passei nele Ai, calma, calma, calma Que começou a... Não, errei Uou! Onde eu estou, papai? Cê já conseguiu passar? Dengoso Ah, não, não, não Você tá falando comigo, Dengoso Onde que eu estou, rapaz? Olha só, meu Deus Não mexe com o brabo Eu sou o brabo Você é o brabo, mano Não, eu que quero ser o rei do parkour Entendeu? Ah, mas assim Vai ficar pra sua próxima Ah, não Calma Ih, o azul começa a ficar capricado Não! Ah! 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 É Não vou falar nada Cê entendeu, né? O que aconteceu Ou Eu peguei esse pau-ponte Serve pra você É, eu creio que sim, né? Beleza, produção Então Quer dizer que esse mapa Não é por méritos Verencedores, não Calma Ah, eu tô caindo aqui, Dengoso Meu Jesus Isso daqui é o pulo mais difícil Que eu já vi na minha vida Mano, o pulo mais difícil é desse bloco Que você acabou de pular aí Ó Ah Eu esqueci de pular Ah Eu não creio No way Tá Ai Ai, ai, mano Ai Isso aqui é difícil I don't parkour, my friend I don't parkour Calma Calma Pé Ah Caí de novo Não Consegui aqui Não Tá difícil, Gustavo Tá difícil Tá difícil Tá difícil Tá difícil não Porque agora Eu vou virar um ogro Vai virar um ogro O ogro é bom no parkour É bom É bom Olha Tô falando que o ogro é bom Onde que o ogro já tá Ai, não Ai, eu não pulei Eu não tô vendo isso, mano Eu não tô vendo isso Ai Ah Você está prestes a presenciar O momento mais histórico desse parco O negócio Hum É, esse aí mesmo Esse, né Você caiu Você caiu É Bem histórico mesmo Não, o negócio me expulsou pra frente, cara Eu Eu esqueci que isso poderia acontecer, entendeu Então Pera Calma aí, calma aí Calma aí Deixa que eu vou Vai, você Vai É Esquece Esquece Alguém acho que pulou mais alto do que precisava Calma Calma Não Eu Não Consigo pular aquele bloco Esse bloco tá me estressando Ele tá achando que eu vou ter paz e piedade com ele Mas eu não vou ter Ai, meu Deus do céu Tá Tá complicado Nossa, tem mais Ah, Dengoso Você tá ligado? Só tem mais dois estágios, mano Tem só mais dois estágios? Só que, tipo Você tem que passar, né Mano Se eu conseguir passar de um bloco ali É tipo assim, mano Tipo Muito fácil Entendeu? Mas Não Por que Dengoso Por que que eu tô dando umas ratas? Hã? Eu tô dando umas ratas aqui, mano Por que umas ratas? Eu não tô te entendendo Rata É porque é tipo assim Rata na minha região É tipo você dá bobeira Ah Tá Porque você tá dando mole É Ó, dando mole Isso, garoto Isso Por que eu tô dando mole em alguns blocos? Eu não sei Eu queria me entender Olha isso Olha isso, produção Calma Aí Dengoso Eu confio, Dengoso Meu braço Não Eu dei umas ratas Que nem você fala É isso, garoto Você deu rata Tem que ser mais ligeiro Calma Calma Ai, mano É difícil pra caramba É muito difícil Mano, eu tava acertando esse bloco Tipo assim Very easy Very easy Agora tá Wait wheels É, só não começa a falar muito em inglês Não, porque tá ligado, né Só sei falar isso Ah, tá Você só sabe falar very easy Easy so-so E é isso So-so Não sei o que significa Ah, meu Deus É porque meu nível é Ah, é porque meu nível é mais avançado Entendeu? Então quando você quer falar mais ou menos Você fala o quê? Easy so-so É so-so Não precisa falar easy So-so É, gostei So-so, cara So-so? Sou 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 o quê? Sou meia boca Uou Dengoso Olha onde eu estou Olha onde eu estou Eu vou dar um spawn point? Não, não, não Os mestres não usam spawn point Meu Jesus Não Eu sabia que era pra eu tentar spawn point Porra Que eu fui tão burro Dengoso Você quer que eu dou isso? Você quer dar TP em mim? Onde é que você está? Aqui Eu quero Vou dar spawn point Dá spawn point Barra spawn point Spawn point Meu Deus Ai Meu Deus Eu já tinha acertado esse daqui Esse daqui Esse daqui Esse daqui Esse daqui E esse daqui Só que esse daqui eu morro O spawn point não funciona, tá, Gustavo? Mentira Não Não é só o sou Mas esse mapa, tá? Não é mais só o sou, não? Não, não Não é mais só o sou Esse mapa é Muito Dificult É Rar, rar, rar Rar, meu amigo Aí, calma, calma Calma Eita Olha Agora Foi Nossa senhora Vai, vai Vai Não, tem gozo Pera Meu Deus Não, tem gozo Vai, vai você Vai você Acabou Tá, fui Fui Quer dar TP? Mano Rapaz, ó Se liga como é que se faz isso aqui, tem gozo Oxi Eu sempre quis ATP, vai Calma aí, calma aí, ó Aqui, aqui Fica aqui Tá, beleza Agora fica aí, parado Não, beleza Muito bom, dengo Ai, meu Deus Tenta voltar, tenta voltar Ah, vou ter que ficar aqui agora Vai, tenta voltar, tenta voltar Tenta voltar Não dá Dá pra voltar, dá pra voltar Não dá Não dá Mano, meu Deus Pera Vai, volta aqui Fica no shift Fica no shift Vai Beleza Calma aí Barra TP Gustavo Opa Pera aí, dengo Eu acho que eu Saco Nossa, pera Não vai Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu pular Deixa eu pular Deixa eu pular Deixa que eu pulo Vai, cara Tem que ir mais ou menos Deixa eu voltar pra trás Aqui, ó É desse lado, amigo É de qual lado? Esse aqui eu acho, ó Calma aí, calma aí Não Meu Deus Ai Que isso, tem gozo Aqui, ó Deixa eu tentar Fica aí Tenta aí, tô aqui Olha, calma aí Pera Sacamo Sacamo O começo é aqui, ó Sacamo muito Ai, pera Deixa eu ir lá de novo Ah, agora eu não tô conseguindo Não tem gozo Calma aí, dá licença Dá licença Deixa que eu vou Deixa que eu vou Calma aí, vamos mais uma vez Até aí Calma aqui Fica parado aí Fica parado Fica parado que vai ter uma hora que eu vou conseguir É, mas você tem que seguir a lógica Que é aqui no canto, amigo, ó Calma, 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 calma Calma Ah, aqui é very easy agora, ó É bem no cantinho mesmo Mas não tá indo Calma, calma, calma Boa Da TP Tá, beleza, hein Tá ali, ó Ali, ó Boa Pera Pronto, tem gozo Vai Vai Agora só vai Agora Uou Ai Aqui, ó Deixa eu tentar Deixa eu tentar agora Vai, vai, Gustavo Vai, Gustavo Intenso Você tá intenso agora Não Pera Não tô mais Calma, calma Minha vez Vamos Calma, calma, calma Minha vez Eu sei que é a sua vez Mas é a minha vez Eu vou conseguir O cara Comunista Não, calma, calma Que que é isso que você tá gritando Calma Foi, foi Foi, mano Foi Ah, não Calma, isso aqui eu sei Isso aqui eu sei Isso aqui é comigo mesmo Não Você apareceu Calma Isso aqui eu sei Calma Que eu sei É comigo mesmo isso daqui Dá licença Vai Hum, calma aí que eu sei Você viu que eu sei, não viu Não, eu tô super percebendo Vai, amigo Confio Calma Ai É que você tá Vai pra trás Vai pra trás ali Pra aquele bloco ali Pera Vai pra aquele bloco ali de trás Agora, agora eu vou conseguir Você vai ver Uhum, vai Calma aí Calma aí, calma aí Que agora eu vou conseguir Aí Agora eu espero, né Meu Deus do céu Calma Calma Parece que não tem alguma pessoa que não tá dando conta Calma, eu tô dando conta sim Eu sou rei do parkour, mano Calma aí Pera Agora foi Pronto Só vai Deixa eu brincar agora um pouquinho Pronto Entendeu Ai meu Deus do céu Não faz negócio desse Aí, aí, tá Agora Ah, isso aí eu sei fazer fácil Calma Aí, foi Beleza Beleza Pera, fica parado Parado Tô parado Então vai Não Ó, vou te mostrar como é que você faz isso aqui Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir Por favor, eu tô muito legal Eu tô muito legal, é É É porque você é ruim, eu vou deixar Eu tô brincando feliz, entendeu Não, pera, 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 pera Pera, perado Agora estou Puxi Tem como isso daqui? Calma aí, tem Volta aqui, volta aqui Fica aqui Vem pra cá Vou te mostrar Ah, tem escada aí Não Ah, deu small point Boa Deu small point, relaxe Relaxe que deu small point Não Mano Eu odeio esses barcos Que tem bloco em cima assim Tá ligado Opa Negócio, como é que você consegue? Eu não sei Porque Ah, você me deu TP Droga Calma Licença Vamos lá Agora vai ser difícil Ai Opa Parece que você é meio ruim aí Volta aqui, volta aqui Fica aqui Bem aqui onde eu tô Bem aqui, ó Nesse daqui É porque eu acho que eu tenho que fazer assim, ó Olha É estudado ele Parado Manda aí, manda aí Manda aí, manda aí Manda TP Manda TP Beleza Vamos que vamos Juntos teremos mais esforço para completar esse parkour, Dengoso Vamos que agora tá parte com... Parado Parado Calma, parei Parei, parei, parei Vai, Dengoso Vai, Dengoso Beleza Olha o rei do parkour, mano Olha o rei do parkour Ai O rei da vergonha, hein Calma 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 Meu Deus Esse aí, Miguel É aquele que você tem que ir de lado Calma Esse daqui não é de lado Esse daqui É na sorte Não, é que você vai bem no... Parado 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 Tá, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá, ó Pula aqui Pula aqui Estamos a um bloco da vitória Um Dois Três Meu amigo Agora sim Agora sim A gente conseguiu Conseguimos finalizar esse mapa Porque meu amigo Gostei pra caramba dele A gente ainda pode voar com a Elytra agora Muito maneiro Muito legal Mesmo Conseguimos completar Somos os reis do parkour agora É Mas é isso O vídeo vai de novo por aqui Até a próxima Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou, hein Tchau